As medidas dos lados de um triângulo são números pares consecutivos e a medida do menor lado é 1 terço da soma das medidas dos outros dois lados. O perímetro desse triângulo é... Calma, né? Vamos com calma. Parece ser muito complicado, mas vamos com calma. As medidas dos lados de um triângulo. Então, eu vou desenhar um triângulo aqui, certo? Eu prefiro ficar desse lado. Então, as medidas desse triângulo são números pares consecutivos. Números pares a gente vai sempre caracterizar como sendo 2n, tá certo? Com n aí, é um número natural. Então, sempre que eu dividir um número natural por 2, eu vou ter um número par. Então, se eu pego aqui um lado, chamo de 2n. O outro que é consecutivo a ele é o 2n mais 2, né? Que é para pular o ímpar. Então, eu vou somar duas unidades. E aí, o outro lado, que eles também estão aí em sequência, seria o anterior, que é o 2n mais 2, mais duas unidades. Aí, que seria o próximo número par. Ou seja, 2n mais 4. Tá certo? Então, isso aí seria os lados desse triângulo. E aí, ele diz o seguinte, ó. A medida do menor lado é 1 terço da soma da medida dos outros dois lados. Ou seja, o menor lado, né? Nesse caso, é simples ver que o menor é o 2n. Porque o outro vai somar 2 e o outro vai somar 4. Então, 2n é o menor. Então, o menor deles, ele vai ser igual 1 terço da soma das medidas. Então, eu vou somar o 2n mais 2 com o 2n mais 4. E essa soma, eu vou multiplicar 1 terço, né? Porque é 1 terço da soma. Então, a soma dividido por 3. Certo? Então, eu montei aí uma equação. Se eu descobrir o valor de n, eu descubro o valor dos lados. E, consequentemente, eu consigo descobrir aí o que ele pediu. Que é o perímetro dessa figura. Vamos aqui multiplicar o cruzado logo, né? 2n vezes 3. Vai dar 6n. Desculpa, aqui é a soma, né? Eu não escrevi. Eu falei, mas não escrevi, né? É a soma desses dois lados. Então, é 2n mais 2. Mais o 2n mais 4. Tá? Do jeito que estava escrito ali, estava como multiplicação. Então, assim está certinho. É a soma deles. E aqui, eu vou somar 2n com 2n. Vai dar 4n. E o 2 com 4 vai dar 6. Vou passar esse 4 para a esquerda. Vai ficar 6n menos 4n igual a 6. 2n igual a 6. E esse n é 6 sobre 2, que é 3. Agora, para eu descobrir o perímetro, eu vou ter que substituir esse valor 3 em cada um deles. Então, o perímetro é igual à soma dos três lados. Posso somar aqui os ns. 2n mais 2n mais 2n. Vai dar 6n. E o 4 com 2 vai dar 6. Então, esse é o perímetro. 6n mais 6. Como o P, a gente acabou de ver que é 3. Então, eu vou ter 6 vezes 3. Mais 6. Que é igual a 18. Mais 6. Que é igual a 24. 24 letra E de elefante. Certo? Que é igual a 24. 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 Tchau, tchau.